Ó, Semana Santa e vamos saber com o Flávio Veras, que já está nas ruas de Três Lagoas, sobre a programação da Igreja Católica, inclusive o Flávio já está dentro da matriz, hein Flávio? Bom dia Flávio, é com você meu amigo. Bom dia Isael, falo diretamente aqui da Igreja Matriz Sagrado Coração, aqui no centro de Três Lagoas, todo mundo conhece a igreja tradicional. E a Semana Santa, viu Isael, ela teve início aí na Missa de Ramos, né? Que relembra aquele momento ali quando Jesus voltou do deserto, né? No seu período de quarentena no deserto, que é chamada de quaresma, né? Ficou 40 dias ali no deserto e tão comemorada aí, tão celebrada pelos católicos, né? Tão relembrada pelos católicos e aí, para marcar o encerramento desse período, acontece a Missa de Ramos, que celebra esse encontro aí de Jesus com os cristãos ali em Jerusalém, a sua chegada, aquela celebração que ele foi ovacionado pela população. Hoje, continuando a programação da Semana Santa, acontece a Missa aqui às 19 horas na Matriz, excepcionalmente só aqui, viu, Isael, na Matriz Sagrada do Coração, vai ter a Missa às 19 horas. A partir de amanhã, a partir de quarta-feira, acontecem missas em outros locais, viu? Só complementando a informação sobre hoje, essa missa de hoje é a Missa da Crisma, viu, Isael? Também é uma celebração aí bem reconhecida pelos católicos. A partir de amanhã, a celebração que acontece em outras comunidades, na quarta-feira, por exemplo, vai acontecer a Missa às 19 horas. Posteriormente, a Missa acontece a tradicional meditação quaresmal. Na quinta-feira da Semana Santa, acontece o Trí do Pascual, às 19 horas, com a cerimônia da cerimônia do Lava Pés, que relembra aquele momento em que Jesus, antes de ser crucificado, se reuniu ali com os seus apóstolos e lavou os pés como gesto de humildade e ele também é relembrado por essa celebração, viu? Continuando a programação, na sexta-feira acontece a exaltação da cruz. Na sexta-feira não acontece missa, só acontece a exaltação da cruz e, posteriormente, tem a Via Sacra, viu, Isael? Quando o pessoal percorre as ruas aqui de Três Lagoas, saindo da paróquia Santo Antônio para fazer essa Via Sacra. Posteriormente, no sábado, acontece a missa, acontece outra missa também aqui na Igreja Matriz e, no domingo, encerrando toda a programação aqui da Igreja Matriz, começa a missa a partir das 9 horas da manhã. Às 17 horas também acontece outra missa e, às 19 horas, encerrando toda essa celebração de Semana Santa que é tão comemorada pelos católicos e pelos cristãos em geral, viu, Isael? Agora, vamos complementar um pouco a informação. A gente sabe que os católicos gostam de comer o peixe, principalmente na sexta-feira santa, preferem trocar a carne vermelha, né, para o tradicional peixe. É uma celebração aí tradicional dos católicos. A prefeitura de Três Lagoas sempre organiza, em alguns momentos de pandemia não foi possível, mas sempre organiza a Feira do Peixe, a tradicional Feira do Peixe. E esse ano vai acontecer a sétima edição, que vai ser na Feira de Central. Diferentemente do que ocorria anteriormente, Isael, quando acontecia ali na região central, perto da Praça Ramstevich, hoje nós temos um local que é a Feira Central, que vai alocar todos esses comerciantes, esses pescadores. A prefeitura também informou que estendeu as inscrições para esses profissionais da pesca e da piscicultura. Eles poderão fazer as inscrições amanhã, até amanhã, das sete da manhã até às 17 horas. O pessoal, os interessados, os profissionais da pesca, que quiserem ir lá vender seu pescado para os consumidores, eles devem levar documento como RG e CPF, ou mesmo a CNH também o CPF. Aqueles profissionais da pesca, eles devem levar a carteira de pescador, viu? Eles devem comprovar que são profissionais da pesca. Lembrando também que os profissionais não podem levar pescado fora das regras ambientais, fora do que preconiza os órgãos ambientais, viu, Israel? Então, o pessoal deve ficar atento a isso também. Agora, falando um pouquinho para o consumidor, né, Israel? A Feira do Peixe, a tradicional Feira do Peixe, ela tem início às 6 da manhã e vai até às 19 horas desta quinta-feira, viu, Israel? Então, o pessoal deve ficar atento. O pessoal aí, meus colegas aí de TV, que já estão acostumados com essa feira, falou que o pessoal quiser aproveitar, deve ir nas primeiras horas da manhã, porque ao longo da manhã já começa a acabar o peixe. São toneladas de pescado, mas só que os comerciantes esperam que esse ano essa demanda seja superada, ela seja atraída aí pela população, a população consuma bastante peixe ali, mesmo sendo em grande quantidade, viu, Israel? Então, fica aí a dica para o pessoal que quiser comparecer ali na Feira Central. Para a Feira da Pesca, tem que chegar cedinho, começa a partir das 6 horas, mas vai até às 19 horas. Mas corre o risco, né, Israel? De acontecer, de pegar aquela xepa, não é aquele peixe ideal, né? Aquele peixe gostoso ali para você fazer ali para a sua Sexta-feira Santa e poder degustar com a sua família aí na Sexta-feira Santa e também, se sobrar alguma coisinha aí, comer na Páscoa, né, Israel? Celebrar aí o final da Semana Santa. Eu volto com você aos estúdios.